Música Bem vindos a mais chocado para o especial Guerras Secretas E hoje eu vou falar sobre Guerras Secretas É isso mesmo, vou falar sobre as 5 primeiras edições Pra dividir, já que a gente já chegou na metade da saga principal Vamos explorar ela um pouco E depois, assim que terminar, eu volto pra falar dos últimos números Bem, é interessante pontuar que essa saga Guerras Secretas Ela, basicamente ela começou ainda no início dos anos 2000 Quando o Jonathan Hickman veio pra Marvel e começou a fazer histórias do Quarteto Fantástico Que teve uma fase bem grande no Quarteto Fantástico Depois teve nos Vingadores, a partir do Nova Marvel O Panini tá relançando até os Encadernados Pegando, republicando as histórias dos Vingadores, Novos Vingadores E tudo que ele foi colocando nessas revistas vão convergir pra essa história Basicamente, a gente vai ter o fim do universo Marvel Como a gente conhecia É o início de uma coisa totalmente nova Porém, não tão nova assim Como muitas vezes ocorre Mas que na prática vai ajudar bastante a dar aval pra certos retcons Que devem surgir nesses próximos anos Embora tenha esse peso cronológico De anos do Jonathan Hickman fazendo, produzindo histórias Colocando alguns elementos que vão combinar nessa Guerra Secretas Elas não são necessariamente essenciais Elas vão contribuir, se vocês lerem Mas é material pra caramba E se quiserem partir direto pra guerra Pra saga Guerra Secretas É perfeitamente possível Ignorando essa parte mercadológica O Hickman vai apresentar uma história Com vários elementos, com várias discussões interessantes Que vão debater ética, humanismo Família, ganância, poder Vários elementos interessantes Que devem ser discutidos pela sociedade Que estão embrenhados na nossa sociedade São maus, coisas ruins e coisas boas Ou coisas boas que se tornam ruins Dependendo da forma que ela é levada Mas também, se você quiser partir apenas por uma história De porradaria Ela funciona como tal A revista começa com uma breve introdução Da Valéria Richards A filha do... Uma das filhas... A filha do... Do Wade Coaçu Com a sua... O grupo lá Fundação Futuro Discutindo sobre essa nova... Essa nave que eles estão construindo Que vai ser tipo um bote salva-vidas Para algumas pessoas selecionadas Do universo meio-meia Porque eles chegaram à conclusão Que vai ser tudo destruído Na própria revista Nessa própria introdução A gente tem brevemente Alguns quadrinhos Dando um resumão Do que aconteceu nos Vingadores E todo o lance das incursões E... Da iminente destruição Multiversal Terminando justamente com as duas últimas terras Se encontrando Que é o universo ultimate E o universo meio-meia Daí a gente parte Um vislumbre sobre o que aconteceu Com o doutor destino O doutor estranho E o homem molecular Viramos pra... De forma bem episódica mesmo E bem rápida Três páginas no máximo A gente vai pra... Pro universo ultimate de 1602 O universo número 1610 Que é o universo ultimate Quando a cabala Fazendo... Se aliando Ao... Ao senhor fantástico Daquele... Daquele universo Até que a gente chega Finalmente no início da saga Guerras secretas Que é justamente aquela imagem De invasão Dos... Dos dois últimos universos Bem, nessa primeira edição A gente vai Acompanhar A destruição desses dois mundos A morte de vários... Vários personagens E... E a seleção De forma consciente e inconsciente De alguns personagens Pra... Pra balsa salva-vidas É uma coisa que lembrou muito Alguns eventos do universo DC Como... Crise nas infinitas terras A saga zero hora A saga crise final Onde o universo Tá sendo destruído E algumas pessoas Daquele velho universo Sobrevivem A forma como ocorreu A forma como ocorreu no Guerras secretas Ela é... Ela é de certa forma Controversa Porque o Doutor Destino O... Doutor Fantástico O Reed Richards Ele faz uma... Um... Uma nave espacial Onde cabem muito poucas pessoas E cabe a ele Escolher Quem deve ou não Sobreviver A essa destruição multiversal Embora o Rickman não se aprofunde E você começa a questionar Essas... Essas escolhas morais Do Richards Bem, a segunda edição A gente Já parte Pro universo Pro novo universo Do mundo de batalha Começa com Os... Com a guarda dos Thors Né E o novo Thor Tomando o posto O Doutor Estranho Em seguida Ele é apresentado Ele é basicamente A mão do rei No... Do Game of Thrones Ele fica ao lado Do destino Dando alguns conselhos Mas... Basicamente O que a gente tem Nessa segunda edição É uma rápida Introdução Sobre o que é O mundo de batalha É... Como que ele funciona E... É... Como que é Esse funcionamento E no final Um breve vislumbre De um objeto Que foi encontrado Da Valéria Principalmente Uma expedição científica Da Valéria Descobre Essa... Uma nave espacial Que teria Vindo De antes do tempo Até então Todos os moradores Tudo aqui Leva a crer Que nada existiu Antes do mundo de batalha Antes do Battleworld A terceira edição A terceira edição Essa daqui Eu tenho... Como eu assinei Então eu tenho Capas variantes E capas oficiais A capa principal Elas vieram Elas vieram de forma aleatória Então eu nunca sei Eu queria Depois que eu descobri Das capas variantes E que atrás Elas vêm com essa capa Mostrando um personagem Do... Do Guerras Secretas Originais Original Pelo menos uma representação Daqueles personagens Como se fosse Uma cartela De um boneco Mais atual Tem muito detalhe Naquela época Não tinha tanto detalhe Elas vieram de forma aleatória Então eu não consigo Nem formar o painel Que as capas variantes Elas possibilitariam Mas enfim Essa terceira edição A gente começa Com... Com o doutor Com os Tors E o doutor estranho Chegando Nessa... Nessa nave Nessa nave estranha Que eles encontram Que seria Que teria vindo De antes do tempo E nessa estranha nave Já não tem mais ninguém Ela está vazia Um Thor Que seria muito poderoso É... Tal corpo dele lá E analisando a nave Eles descobrem Um... Um personagem Estranho Que não deveria estar lá Que é o Miles Morales Do universo 1610 No universo Ultimate Que entrou na nave Sem que ninguém soubesse E aí a gente começa A ver Essa nova... Esse novo elemento Que é um personagem Do universo antigo Completamente desnorteado Com esse novo universo E os personagens Correntes Não se lembrando dele Inclusive o doutor estranho E o destino Apresentando algumas... Algumas nuances Que você questiona Se eles sabem realmente O que aconteceu Que existia um universo passado Ou não Não fica muito claro Logo O doutor estranho Ele segue Para a região dele Ele tem uma terrinha lá Que é a ilha oculta de Agamotto E dentro Do seu... Do seu palácio Ele guarda uma nave Que já está lá Há três anos Que é a nave Bot salva-vidas Quando ele abre Saem os super-heróis Que sobreviveram A devastação Multiversal Os personagens Estão confusos O doutor estranho Fala que eles estão... Aquele mundo Já existe há oito anos Provavelmente Enquanto a nave Estava fechada Todos aqueles personagens Estavam num tipo de êxtase E não... O tempo não passou Para eles E a gente tem Essa primeira interação E o doutor estranho Começando a se questionar Sobre as decisões Que ele fez Nesses últimos oito anos E antes Que gerou esse novo mundo A edição quatro Ela é bem rápida Na verdade Ela basicamente Se foca... A gente não tem nenhuma novidade Ela vai se focar Numa batalha Entre os Thors Os sobreviventes do bot salva-vidas E a Kabbala Que são Vilões Que estavam destruindo universos Para Evitar a destruição Do próprio universo Que eram os que estavam presos Nessa nave Que foi descoberta E foi aberta Pelo Thor Que gerou Tudo Todo esse Esse problema Pelo menos na visão do destino É Esse problema A quinta edição A última Que eu vou falar hoje Ela Ela começa Falando É Desenvolvendo As consequências Daquele primeiro encontro E de algumas coisas Que eu não vou revelar Que vale a pena Vale a pena ler A saga Guerras Secretas Mas no final do quadro A quarta edição Teve uma morte Impactante Que A gente vai saber um pouco mais Sobre como esse universo Foi criado A relação do destino Com o homem molecular Os detalhes Sobre a luta Contra os beyonders E E mais debates morais De quem sobrevive Quem não vai sobreviver Como que esse mundo Esse mundo passaria Esse novo mundo passaria A ser criado E E tal Esse Esse é o foco Todas as edições Elas vêm com várias Capas variantes Acho que Nem é o caso De ficar mostrando aqui Mas cada edição Vêm com diversas Capas variantes Da série principal Que foi lançado Trocentas Lá nos Estados Unidos Aqui A gente tem duas Acho que o mais importante É que em cada Nas edições Três, quatro e cinco É Em Em anexo Pra Complementar A revista Vem uma pequena História De dez páginas De dez Oito Dez páginas Que é da Sai da revista Secret Wars Journal Então cada uma Vai ter uma Vai ser um conto Quenininho E específico Essa primeira Na edição Três Ela tem O roteiro Do Matthew Rosenberg E os desenhos Do Luca Pisari Vai se passar No distrito De Egípcia E aí a gente Acompanha os mutantes Se organizando Pra matar A deusa da Lua A deusa da Lua Cochum É É É uma historinha Pequenininha Divertida Mostra Um universo Um Egito Os mutantes Eles são Escravos E Não sei se é o regente Mas provavelmente deve ser A grande deusa da Lua Ela tem a ver com O Cavaleiro da Lua Na segunda Edição Na verdade A edição número 4 A gente tem uma história Com os desenhos Mais Mais estilizados Ela Ela se passa nos domínios Do Senhor Sinistro E acompanha Vai acompanhar A Electra Ela é uma caçadora De especiarias Basicamente Ela caça Seres super poderosos E traz pra Cozinha do Inferno Pro Pro Matt Murdock Que é um cozinheiro Fazer seus pratos Especiais Por Senhor Sinistro E seus convidados É um roteiro Do Masterchef Com elementos Com elementos De horror Uma história Engraçada Ela não é engraçada Ha 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 Ela é engraçada Porque Ela trabalha É uma história De terror Uma história De terror Bem macabra Se a gente for Se a gente for pensar Os roteiros Eles são Do Do Simon Spurrier E o traço Do Jonathan Marks E como eu disse É um desenho Mais estilizado Mas que Que é interessante Embora seja Essa Esse plot Masterchef Ele tem Olha essa Essa imagem Ele tem Elementos Do Da própria mitologia Do Do Matthew Murdoch É É legal Ver essa Essa reimaginação Do personagem E por último Na edição 5 Essa historinha Uma historinha mais básica Do Scott Alckmin E do R.B. Silva Ela É uma cidadezinha Perto Do Gama Mundo Onde Por causa Da radiação Gama As pessoas Elas se transformam Em Hulk Quando ficam Com raiva Basicamente É uma história De bipolaridade Protagonizada Pelo Grande especialista Psicólogo Da Do Hulk Que é o Dr. Samson Ele até Encontra Uma versão Do Homem-Aranha Uma versão Do Peter Parker Que se transforma No Hulk É É uma história Bem Essa é uma história Engraçada É uma história De comédia Bem É isso Que eu queria mostrar São as 5 primeiras edições Elas já estão em banca Lojas especializadas Uma história É uma saga Que vale a pena É uma história Bacana Ela Vai Se desenvolver Ainda Entre outubro E novembro Devem sair As últimas edições Talvez até Se estender Até novembro Faltam ainda 4 edições No final Quando todas elas Foram lançadas Eu reúno tudo E faço Mais um vídeo Completando A Completando As guerras secretas Além disso No canal Do Do Chapéu do Presto Eu estou fazendo Review De todas as Todas as Tains Por melhores Ou piores Que elas sejam Então Se vocês quiserem Saber sobre Qualquer Tain A medida Que elas vão Chegando Que eu assinei O pacote Então A medida Que elas vão Chegando em casa Eu vou fazendo Víde E postando No canal Tudo isso Também está No Tapioca mecânica Então É isso Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês estão Achando da saga O que vocês estão Achando desses vídeos E acessem A Tapioca mecânica Que a gente tem Matérias diárias Sendo publicadas No site Muito obrigado E bons quadrinhos